Voltando... Então tem gente cantando... Backstage Voltando ao backstage Tem uma... Carpetiva aqui Carpetiva Carpivara É, Carpivara, segundo ativo Até eles dão apelido, vocês Ah, porque vocês estão xingando Eu sou um chorão Ah, meu Deus Vocês estão xingando Tomara que o diretor da concessionária Veja vocês xingando o carro deles Ai, dava que eu olhei nesse comentário e achei o bico Tomara que o... Ele falou gerente, uma coisa assim Tomara que o gerente veja Gente, até os caras aqui negros chamaram de cabelo Inclusive, o gerente aqui é Super gente boa, né, cara Acho que o gerente mais gente boa de todos É o da Chevrolet Ele é o mais... mais atencioso Assim, com relação a emprestar os carros pra gente Vamos lá agradecer o acervorente Vamos mostrar aqui também Vamos lá Nice os acessórios Tá entregue Valeu Mas nunca segura esse piroca aqui, cara, esse microfone, esse microfone aqui. Fala assim, e aí tio, beleza? Falou, até mais. Vamos ver se a gente encontra tio. Vamos ver se a gente encontra tio. Pô, vamos... Se a gente for embora, vamos por dentro pra mostrar como é que... Ah, é verdade. Quis conhecer a Concepcionary. Eles já conhecem por favor. Aí o Cobalt 1.8 que a gente tem isso tudo. Ah, deixa eu até mostrar pra eles, ó pessoal. Olha os test drive que tem aqui, ó. O Cobalt que a gente já avaliou. É Prisma 1.4, não sei se é automático ou manual, vamos ver agora. Automático, mas a gente já testou esse aqui. Olha que banco, massa. Legal mesmo, hein? Olha os porta-objetos laranjinha. Banco não era esse, não era outro? Não, era outro, cara. Eu acho que não foi esse aqui que a gente testou. Mas era 1.4 automático. Tem a Spin também, a espinha. Que o Crivellaro pede. É. Teste a Spin. Ele falou pra mim, cara, eu queria saber qual que eu usava assim da Spin. Aí eu falei, cara, testa, vai num lugar que é de boa. Aí pessoal, a espinha, ela é automática, ela tá fechada, tá? Mas ó, o câmbio é automático. Chevrolet. Olha, tem até escrito de espinha aqui. É legal mesmo. Banco de couro. Essa aqui é LTZ, né? E também tem aqui um Onix, né? Acho que é 1.4 esse Onix. 1.4 manual, gente. Cara, eu gosto de agilidade do Onix, hein, galera? Putz, o pessoal tá pedindo Onix 1.4. Será que a gente não testou? A gente testou o Prisma. Será que era um carro pra gente testar, viu? Ah lá, 1.4 manual. Sim, a gente deveria testar num dia que não tivesse o case testar, né? É, a gente vai pegar esse Onix aqui e essa Spin também. É basicamente igual. 1.4 Prisma. E o bom é que o test drive dá pra fazer aquela avaliação decente. Que a Captiva não deu pra fazer uma avaliação decente, porque ela é um carro acima do valor e também... Olha o Camargo. Camarão. Cadê a T? Vamos lá, atrás do Onix. Agradecê-lo, né? Ah, o Sonic Sedan. Será que é esse aqui que a gente chegou? É verdade, viu, pessoal? Olha aqui o Sonic Sedan. Acho que a gente vai pegar ele, talvez, um dia aí, não sei. Putz, cadê o Atio, hein? É, eu atiro num parque de parque. Aqui é o lugar de revisão, gente. Nossa, vai ser cinco horas, cara. Eu tenho que pegar minha irmã. Falta meia hora. Não sei, mas você precisa ir lá em casa correndo. Beleza. Funilaria e pintura, João. Esse aqui trocou a lateral. Olha o lateral, não. Olha o Xandinho. Olha o Xandinho. Olha o Xandinho. Olha o Xandinho. Pelado. O que você fez ontem de madrugada? Ah, fui lá no postinho. Minha prima tá aqui, eu fui com ela lá, levei ela no postinho. Tem que mirar pro céu porque o Leozito não gosta que mostre o carro dele. Porque o carro do Leozito. Mas não fala, então monta a placa que ele fica pra dentro. Porque o carro do Leozito. Todo mundo sabe que a placa do seu carro é tudo igual. Cara, cadê as portas da GoPro ali? Aonde que tá? Tá ali atrás. Ah, não tá aqui. Pra quê? Pra filmar Indecili? Aham. É, então agora vai ter outro. Ah, mas eu tô filmando aqui. Ah, mas eu vou... Ah, então eu tô filmando o backstage do Indecili. Então, o backstage do Indecili. Ai, 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 que zoeira. Backstage do Indecili. Deixa eu ir, galera. Bom, então eu vou encerrar aqui. Vai encerrar aqui porque vai começar aqui. Vamos encerrar porque vai... Nossa, que calor.